A Jeep apresentou a Picape Gladiator para o mercado brasileiro. Se trata de um produto que promete aliar muito luxo com o espírito de aventura. Em sua versão topo de linha, Rubicon. Para os seus clientes, acredite, eles já esgotaram o lote de pré-vendas. Beleza, pessoal? Eu sou o Gustavo Queiroz e eu vou contar para vocês tudo o que importa sobre a nova picape Jeep Gladiator Rubicon disponível aqui para o mercado brasileiro. Inclusive, sua ficha técnica. Então, bora apoiar esse vídeo. Clica no joinha, se inscreva no canal e ativa o sino para ser notificado com as próximas novidades do mundo dos transportes MTED. A mobilidade do futuro. Design voltado para o futuro? Nananina não! O Jeep Gladiator foi inspirado no modelo lançado há 60 anos. Um bom exemplo é a grade de 7 fendas. Só que em versão mais larga para aumentar o fluxo de ar e ajudar o motor. Sendo um aspecto importante com o incremento da capacidade de reboque. Já a parte superior da grade fica suavemente inclinada para melhorar a aerodinâmica. Todo o conjunto óptico em LED. Para quem não sabe, o nome Rubicon homenageia a trilha com cerca de 35 quilômetros localizada na Califórnia, lá nos Estados Unidos, que devido às condições rochosas e clima diversificado, é considerada uma das pistas mais técnicas de condução fora de estrada do planeta e é utilizada para testes dos veículos Trail Rated. A Jeep adota o nome Rubicon desde 1997 com o modelo Hangler TJ. Sua capacidade fora de estrada é garantida pela tração 4x4 Rock Track com relação reduzida 4x1 e Crawl Ratio de 77 por 1 para que a picape entregue o máximo de força em baixa velocidade, melhorando o controle do veículo e aumentando a quantidade de torque disponível nas rodas. O bloqueio eletrônico dos diferenciais True Lock é um recurso que trava mecanicamente os eixos fazendo com que ambas as rodas girem na mesma velocidade e evitando que as rodas sem contato com o solo girem em falso. Ele proporciona que a roda em contato com o solo tenha o máximo torque possível para superar os mais difíceis obstáculos. O Jeep Gladiator Rubicon pode bloquear apenas o eixo traseiro ou então os eixos traseiro e dianteiro em conjunto, sendo que nessa condição entrega o máximo de força nas rodas para ajudar em qualquer aventura fora de estrada. O eixo traseiro pode ser travado no modo 4 High para uso em velocidades altas em terrenos de baixo atrito, especialmente em dunas. Nos terrenos mais complicados, a desconexão da barra estabilizadora dianteira, feita eletronicamente através do botão Sway Bar, aumenta a articulação da suspensão em mais 30%, permitindo que o eixo dianteiro trabalhe de forma mais livre e que ambas as rodas mantenham contato com o solo, garantindo maior capacidade de tração. O novo sistema Off-Road+, ajusta automaticamente a picape para as condições do terreno. Ele faz isso atuando nos principais sistemas do Gladiator Rubicon, como acelerador, controle de select speed, controle de tração e trocas de marchas. O modelo vem com a câmera frontal Off-Road Trail Cam, que oferece linhas de grade que exibem o caminho à frente dos pneus, permitindo que o condutor literalmente encare de frente qualquer obstáculo. Um esguicho integrado pode limpar qualquer respingo de lama na câmera ao toque de um botão. O sistema Rock Rails protege a cabine com trilhos de aço de roda a roda, que ainda protegem a caixa de roda. O Off-Road Pages apresenta os dados de desempenho em tempo real. Os eixos dianteiros e traseiros Dana 44 possuem tubos extra robustos e forjados. Os protetores incluem placas de aço de alta resistência que ajudam a proteger o cárter, transmissão, tanque de combustível e caixa de transferência. Sob o capô, ruge um motor 3.6 V6 a gasolina, capaz de gerar 283 cavalos de potência a 347 Nm de torque. A transmissão é automática de 8 marchas. O novo Jeep Gladiator Rubicon é a única picape do mercado brasileiro que pode se tornar um conversível, já que portas e teto são removíveis. Enquanto o parabrisa, feito com moldura de alumínio, pode ser rebatido. Neste caso, basta dobrar as alças e prendê-lo nos ganchos do capô. Por dentro, possui tecnologias como assistente de voz, ar-condicionado digital automático de duas zonas, chave presencial com partida remota, câmera de ré, navegação GPS e monitoramento da pressão dos pneus. O sistema de entretenimento contempla a multimídia Uconnect de 8,4 polegadas com Apple CarPlay e Android Auto, além de quadro de instrumentos digital de 7 polegadas, conectores USB, sistema de áudio Alpine com 9 alto-falantes, barra de som traseira fixadas na estrutura do teto, subwoofer e amplificador de 552 watts. A picape ainda conta com uma caixa de som portátil Bluetooth de 10 por 5,5 e 2,75 polegadas, resistente à poeira e à água, que fica escondida atrás do banco traseiro. O Gladiator Rubicon dispõe de mais de 70 itens de segurança, incluindo piloto automático adaptativo, monitoramento de pontos cegos, aviso de colisão frontal com frenagem de emergência, detector de tráfego cruzado, controle de estabilidade e tração com assistente de partida em rampa, sensor de estacionamento traseiro e airbags frontais e laterais, entre outros. Os bancos são revestidos em couro, possuem um sistema de escoamento de água para lavagem interna, sendo muito útil após aventuras na lama. Vem com rodas de liga leve de 17 polegadas polidas em preto e alumínio. O Gladiator Rubicon pode transportar até mil litros de volume de carga em sua caçamba e sua capacidade de reboque chega a 3.138 quilos. A caçamba vem com ganchos instalados nas cavidades das rodas para maximizar o espaço de carga, e que podem ser ajustados conforme a necessidade, além de uma tomada elétrica de 220 volts para uso geral. O suporte do estepe fica sob a caçamba, atrás do eixo traseiro, podendo alojar pneus de até 35 polegadas. A picape está sendo vendida nas cores vermelho, branco, cinza, preto, prata, vinho, grafite e marrom. Com três anos de garantia, o novo Jeep Gladiator Rubicon 2022 está sendo comercializado por R$ 499.990 para clientes de todo o Brasil, exceto o estado de São Paulo. Os paulistas precisam desembolsar um tanto a mais, R$ 515.913. Produto caro? Com certeza. Mas os preços não impediram que 322 clientes esgotassem o lote inicial da pré-venda em menos de três horas. O cliente Jeep tem ainda a opção de adquirir a assinatura do veículo, disponível em planos de 12, 24 e 36 meses, com franquias de 500, 1.000, 2.000 ou 3.000 quilômetros por mês. As mensalidades são fixas a partir de R$ 13.700,00. Incluem documentação, seguro com rastreador, revisões e assistência 24 horas em todo o Brasil. E você acabou de conhecer a novíssima Jeep Gladiator Rubicon. O que achou? Gostou dela? O que achou do preço? Das especificações técnicas? Conta pra gente. Agora eu preciso do seu apoio. O canal MTED continua crescendo. É só clicar no joinha, se inscrever no canal, ativar o sino para ser notificado com as próximas novidades da equipe de transportes. MTED, a mobilidade do futuro. Falou?